O primeiro trabalho foi o que, o Erikson? É, eu trabalhei na casa de Norma, Norma, eu esqueci o nome do esposo dela ali, que tinha Norma de Salão de Produtos de Beleza, até hoje tem alguma coisa ali na praça, eu trabalhei jardineiro, meu primeiro trabalho. É mesmo? Foi, com 14 anos, mamãe virou pra mim e falou bem assim, meu filho, aí ela comprou uma escova de dente, falou bem assim, meu filho, ó, isso aqui é a última escova de dente que eu vou comprar pra você, a partir de hoje. Já jogou a batata quente nos seus peitos. Meu Deus. E eu novinho, mas eu sempre fui muito responsável, né? Aí eu comecei a trabalhar de jardineiro, na casa da Norma, né? Trabalhei um tempo, logo depois, porque eu fazia muito rápido as coisas. Aí eu comecei a trabalhar na casa. Aí eu comecei a fazer serviço do lado. Aí foi contribuindo ali também. Isso, aí depois eu comecei a trabalhar em casa de família. Sim. Trabalhei em casa de família durante muito tempo. Aí quando começava, o pessoal gostava muito do trabalho, eu comecei a fazer faxinas, que era mais fácil pra mim. Ah, sim. Já fazia rápido e já ia, pulava pra outra. E tinha uma rendinha melhor também, né? Era melhor.